Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki Indaiatuba e também do Estação Forest Strings. Segue a gente lá, clica, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, tá tudo aqui embaixo, entre na descrição do vídeo, vai clicando lá e já vai seguindo, assinando, se inscrevendo, tá bom? Capricha daí, que a gente capricha daqui. Bom, e no 30, vou tocar e vamos ver no que eu posso te ajudar. Bom, esse hino aí é complicadinho, né? Eu acho que não tem o compositor aqui, talvez algum irmão que fez, não sei. Enfim, ele é um pouquinho complicado, né? Eu acho que até hoje não vi o pessoal tocar certo isso daí na igreja, né? Mas também não quero ficar inventando, mostrando para todo mundo lá na igreja como que é o jeito, o que estão errando, né? Mas o que sempre o pessoal erra aí, é no segundo compasso aí, né? Do, si, ré, do, fá, sol, lá, fá, do... Todo mundo quer fazer isso daí, né? Eu não sei se talvez, às vezes no Inário 4, se tinha, sim, não é? Acho que tinha, né? Se no Inário 4, às vezes a pessoa... Às vezes era diferente, sei lá, não sei. Mas todo mundo atrasa nessa... Do, si, do, si, ré, do, fá, sol, lá, fá, do... Todo mundo faz... Lá, fá, do... E aí isso aí vai atrasando cada vez mais, né? Cada vez mais vai atrasando, porque a segunda vez ele faz isso, né? Do, si, do, si, ré, do, fá, sol, lá, lá... Sol, lá, do, si, ré, sol, do... Aí sim, ele faz, né? Então cuidado, porque no primeiro pentagrama, no terceiro pentagrama, ele não faz... Esse segundo compasso nunca é... Três colcheias ali na primeira nota, ela é só duas, tá? Então cuidado, porque, enfim, esse é um problema que não adianta. Escuta o que o pessoal tá tocando, toca junto. Não queira ser um malandrão, né? E tentar com um violino consertar a orquestra e 300 pessoas cantando, que você não vai conseguir, né? Um violino, apesar de, às vezes, algumas pessoas acharem que um violino pode tocar muito forte, né? Como eu já ouvi as pessoas aí, né? Dizendo que, ah, aquele cara toca muito forte o violino quando ele vem aqui, né? Na minha igreja, aí eu fico pensando, rapaz, mentalizando aqui, falei... Como será que um violino, um violino, né? Por melhor que seja, tá? Pode conseguir, sem o cavalete estar turbinado, né? Tem o vídeo do cavalete turbinando. Como pode um violino... O camarada falar que o violino toca muito forte. Se tem 10 saxofones, 5 saxofones, 2, 3 trombones, uma tuba, né? 200 clarinetes... Sei lá, não sei, não consigo entender. Se você, talvez, entende isso daí, é... Deixa o seu comentário aí, né? Mas eu não consigo entender como que um violino pode ser mais forte do que 20 músicos tocando instrumentos de metal e madeira, tá bom? Enfim... É... Só uma reflexãozinha, né? Enfim... Deixando as reflexões de lado aí... Esse hino é isso aí, é a única coisa, né? Toca dentro do quadrado... Arco dentro do quadrado, região mais central do arco, né? Pouco arco, não usa muito, né? Cuidado pra não perder tempo naquela motinha que eu já falei ali, então, que eu acho que é o único problema desse hino. E aí, cuidado também no final da frase, quando tem essa ligadura, né? Não! Corta um pouquinho antes pra entrar e não toca mais forte o do do que o sol nessa ligadura do primeiro pentagrama e assim por diante, depois lá embaixo. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Dicas simples, fáceis, mas... Espero que consiga fazer você melhorar nos seus hinos quando você for tocar. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!